Zilu Godoy, após um pé de guerra nas redes sociais com o ex-cunhado, teve uma vitória importante na justiça. Zilu ganhou processo contra Wellington Camargo, irmão de Zezé de Camargo, depois que ele publicou um vídeo na internet em que faz críticas a ela. E Lu defendeu que Wellington feriu a honra e a imagem dela e agora, ele terá 48 horas para retirar todos os registros em que aparece falando mal de Zilu, caso descumpra a determinação, ele terá que pagar uma multa. Se inscreva para mais notícias.